Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus querido, Jesus amado, entramos em tua presença. Nesses poucos minutos, mas querendo sentir tua presença, querendo desabafar, querendo nos derramar aos teus pés, derramar tudo que está em nosso coração, as nossas dificuldades. Queremos também agradecer porque estamos aqui, porque misteriosamente o Senhor nos traz cada vez mais para perto de ti. Obrigada, Senhor, pela tua humildade, pela tua paciência conosco, pelo teu amor insondável, pelo teu acolhimento. Pela força que quantas vezes julgamos que jamais poderíamos ter. Força que sabemos que não é nossa, como sinal da tua presença e do teu amor. Obrigada, meu Deus. Mas queremos também te dizer, Senhor, quantas vezes nós falhamos, não conseguimos te seguir, não conseguimos imitar o Cristo. Somos muitas vezes levados, como uma pluma elevada pelo vento, como um barco sem vela elevado pelo mar. Nós não podemos, Senhor, viver sem a tua presença. É como se um peixe pudesse viver fora d'água? Será que um trem poderia continuar seu caminho fora dos trilhos? Não, Senhor, não. Nós precisamos de ti. Mas ajuda-nos, Senhor. Porque muitas vezes não queremos seguir aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós queremos somente ser os primeiros da fila. Queremos os melhores lugares. Queremos estar em evidência. Queremos sempre ser servidos. O exercício da humildade, a opção por servir ao outro, acaba se tornando uma escolha quase que impossível da nossa vida. Jesus, como nós temos dificuldades em sermos humildes. Jesus, como nós temos dificuldades em sermos tolerantes, compassivos, solidários, disponíveis para te seguir, para te ouvir. Ajuda-nos a compreender o valor e a importância de um coração humilde. Ajuda-nos a aceitar certas situações em nossas vidas que demonstram-se tão humilhantes e nós não queremos ceder à humilhação. Ajuda-nos, então, a aplacar o nosso orgulho e a nossa independência irresponsável. Jesus, ensina-nos a olharmos para tudo com os teus olhos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.